Olá, meu nome é Káfer. Estou aqui para falar um pouquinho sobre a trigonometria no triângulo retângulo. Você sabia que desde a antiguidade já se usava trigonometria para obter medida de distância impossível? Vamos fazer uma viagem no tempo para entender melhor. Apertem o cinto, lá vamos nós. Os gregos determinavam a medida do raio da Terra e a distância da Terra à Lua. Já imaginou uma fita métrica da Terra para a Lua? Hum, essa trigonometria é top. Por exemplo, para um engenheiro, a trigonometria é fundamental, principalmente se ele precisar construir uma ponte. Imagina se para medir a largura do rio, ele precisasse atravessar nadando e medir ao mesmo tempo. Seria bem difícil, principalmente se não gostar de se molhar como eu. A trigonometria também pode ser usada para medir a altura de um prédio ou de uma montanha e para desenhar mapas facilitando a vida de um cartógrafo. Hum, uai. Você observou que a trigonometria é parte da matemática, mas se relaciona com outras áreas do conhecimento. Como, por exemplo, arquitetura, análise de mercado, engenharia, economia, geografia, astronomia, na música, medicina, até na oceanografia e a fonética. E você, o que sabe sobre a trigonometria no triângulo retângulo? Vou chamar a Fer K para nos ajudar a entender melhor sobre a trigonometria. Oi, meu nome é Fer K. Estou aqui para falar um pouco da trigonometria no triângulo retângulo. Vamos considerar o triângulo retângulo ABC a seguir. O lado oposto ao ângulo A vamos denominar de A. O lado oposto ao ângulo B vamos denominar de B. E o lado oposto ao ângulo C vamos denominar de C. Os lados C e B, que formam um ângulo de 90 graus, são chamados de catetos. É o lado oposto ao ângulo de 90 graus e chamado de hipotenusa. Vamos agora definir o seno, cosseno e tangente. Seno é a medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. O cosseno é a medida do cateto adjacente dividido pela medida da hipotenusa. A tangente é a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. Vamos resolver um problema como exemplo. Para medir a altura de um prédio, o engenheiro mediu com um aparelho o ângulo que o topo do prédio forma com a linha horizontal, como mostra a figura. Sabendo que o aparelho tem 1,5 metros de altura, formando um ângulo de 50 graus e está a 20 metros do prédio, qual a altura aproximada desse prédio. Temos, então, um ângulo de 90 graus, o ângulo formado da visão do aparelho 50 graus, a altura do prédio como um dos catetos, 20 metros como outro cateto. Com esses dados, podemos utilizar a definição da tangente. Tangente de 50 graus é igual à altura do prédio dividido por 20. A altura do prédio é igual a 1,19, que é a tangente de 50 graus, vezes 20. Tudo isso é igual a 23,8 metros, mais 1,5 metros da altura do aparelho. Chegamos, então, ao resultado final, que a altura do prédio é igual a 25,3 metros. Obrigada pela atenção e até a próxima. Eu e a Fer K gostamos muito de estar com vocês. Agora, fiquem com a paródia. Te contei Você olhou Agora nessa história divertida Que eu nunca imaginei Em ter tanto em nossas vidas E até eu percebi Do nada Que a trigonometria Pode ser até a profissão E até o café aparecer Do nada Não sabia resolver Os meus problemas das lições E quem me viu Se vici hoje Não acreditaria Que com o café eu aprendi trigonometria Facilitando a minha vida E quem me viu Se vici hoje Não acreditaria Que eu poderia usá-la em meu dia a dia Só eu e ela quem diria Que com o café eu aprendi trigonometria E até eu perceber Do nada Que a trigonometria Pode ser até a profissão E até o café aparecer Do nada Não sabia resolver Os meus problemas nas lições E quem me viu Se vici hoje Não acreditaria Que com o café eu aprendi trigonometria Facilitando a minha vida E quem me viu Se vici hoje Não acreditaria Que eu poderia usá-la em meu dia a dia Só eu e ela quem diria Que com o café eu aprendi trigonometria Tchau